Olá meus amigos, Praia da Espera aqui em Itacemirim, Bahia, o Glória Esse aí chegando na praia, Itacemirim aqui, litoral de Salvador, Bahia, município de Camaçari É isso, recanteado aqui, aqui é uma das saídas da praia É isso aí pessoal, vamos agora aqui, saindo na praia, né Aqui tudo é condomínio pessoal, casa de temporada, tudo fechado de condomínio aqui, a praia de Itacemirim Muitos condomínios à beira da praia, beira mar, aqui mesmo é hotel, hotel e pousada Boa, aqui é um restaurante, ali na frente, que é a pousada da Jean, beira mar Aqui pousada pessoal, tudo beira mar, olha que beleza, que maravilha aqui Pra quem gosta de ser fedadeira, beira do mar Restaurante aqui, ó Restaurante da Poça da Jambo Restaurante cor do, 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 do Jarbo Cor do Jambo, que diga, que tá apagada ali a letra Cor do Jambo É uma beleza, Itacemirim É Ali é uma poesia que deixaram escrita ali Não vou ler pro vídeo não ficar grande É isso aí pessoal, ali ó Aqui faz parte da pousada, das pousada de Angbo Tomar massagem, ficar ali mais recanteada aqui a beira da mar Nas Mesas, nas cadeiras, nas preguiçadeiras E a maré tá cheia pessoal, agora é pela manhã A gente veio ontem à tarde, não tava tão cheia Mas agora pela manhã, a maré tá cheia Bem cheinha É, por enquanto não tem muita gente Aqui é uma praia bastante tranquila pessoal Você que gosta de vinho pra tranquilidade Muito tranquila aqui a praia de Itacemirim Muita embarcação aqui à beira mar dos pescadores Né, pescadores da terra Muitos barcos ancorados próximos da costa Né, lanchas A praia aqui pessoal, apesar de tá cheia aqui Mas a praia não é muito perigosa não Ela é bem rasinha Você anda aí um bom tempo, ela é bem rasinha Ó Que litoral bonito pessoal Eita, que maravilha aí, ó Tudo hotel aqui pessoal Hotel à beira mar, ó Cheio de hotel, pousadas Cada uma mais bonita do que a outra, viu Olha pra isso Né Olha a irmã Alice de costa aí, ó Ô Glória, irmã Alice Minha esposa, ô Glória Dá um joinha aí, irmã Alice Quando nada Amém, ô Glória Essa é a pessoa aqui, ó Praia da Espera Em Itacemirim, Bahia Litoral Aleluia da Bahia Um dos litorais, né Aqui é linha verde Não tá ainda na linha verde não Mas é bem pertinho da linha verde Vizinha praia do Forte Você que conhece praia do Forte Pronto, aqui é uma das belezas Da nossa Bahia Ô Glória, pessoal Olha que mazão Que mar bonito Eita, que benção, pessoal Espero que goste Olha aí que maravilha O sol agora tá abrindo mais e mais, ó Muita gente na água Brincando de bola Muita gente na água curtindo Lá pra baixo tem algumas barracas, pessoal Não vou até lá não Mas tem barracas ali, ó Você pode pedir petisco Lanche, né Alguma coisa, alguma bebida E é isso aí, pessoal Despedindo de vocês aí nesse vídeo Com esse litoral maravilhoso Com essa praia Bem tranquila Você pode ficar à vontade aqui Tranquila Né, não tem como Não tem aquelas bolas Toda hora gente brincando de bola Incomodando Corre, corre Tem nada disso, pessoal É isso Mais praia aqui em Itacimirim, pessoal Né Muitos hotéis à beira-mar Só que essa Essa área daqui já tem mais algas É praia mais suja Cheia de algas Mas é mais calma Quase que não tem onda Mais tranquila Na compensação Muitas algas Tem algum lugar de pedra também Né Você vê que se concentra pouca gente Tudo isso aqui é hotel, pessoal A beira-mar, ó Tudo hotel De beira-mar De fora a fora é hotel Toda orla aqui é hotel Aqui, ó Na beira-mar aqui Hotel Né Mostrando aqui Explorando aqui mais Uma parte da praia De uma das praias de Itacimirim Que bênção Maravilha Glória É isso aí Muito verde aqui na beira Dos hotéis aqui Todos com acesso à praia Né É muito bom pra quem Gosta de tirar muitas férias Viajar Itacimirim É uma área aqui da praia Que quase que não tem onda Aqui já começa a ficar mais limpa Areia Já não tem tanta alga assim Né Ali em diante que tem algas Tudo hotel aqui Beira-mar É Aqui a praia fica mais limpa As ondas são menores São mais fracas Porque tem um recife de pedra Logo ali adiante E aí não Aí quebra as ondas, né Ela já chega aqui fraquinha Mas do outro lado As ondas já são mais fortes E a maré tá Ela tá desvaziando Ela já encheu Tá desvaziando Deve encher de tarde novamente Tudo hotel aqui A beira-mar Muito bonito Lembrando, pessoal Que aqui é raso Não é fundo Sendo até uma certa quantidade ali Não tem buraco na água aí Pra perigo de se afogar A praia é bastante reta Areia Até uma certa distância Uma boa distância, viu Aqui tem um recife de pedra, né Cumula as águas aqui É mais fracas Ô glória Muitos hotéis Uma área de descanso Bastante legal Pra quem quer veranear Maravilha Aqui também Água é bastante tranquila, pessoal Muitas crianças Ficam mais por aqui Quase que não tem onda Bem legal aqui essa área Muitas hotéis Pousadas Tudo beira-mar Aqui as barracas dos hotéis Próximo aos hotéis Tem as barracas Que só pode ficar E aqui água bem mais tranquila Bem mais tranquila a água Ô glória É isso aí, pessoal Muitas embarcações Muitas lanchas É isso aí Maravilha do céu Que benção É isso aí, pessoal Conhecendo um pouco mais Da praia da espera Do local das barracas Onde tem as mesas E sombreiro E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Ô glória Bastante pessoas Se divertindo Algumas atrações aqui Né E é isso aí A onda aqui É bem mais fraca Muita embarcação É isso aí, meu povo Ô glória Muitas barracas aqui Sombreiro Pra quem gosta de ficar No sombreiro É isso aí Ô glória Até o próximo vídeo, pessoal Ô glória Praia linda Bonita